Eu te disse, avisei e volto te avisar Eu não sou de ninguém, mas a fiel não vou largar Tá comigo no dia a dia, sofrimento ou ostentação? Mas eu gosto de outras mulher, porque mulher é tentação Mas não vai se comparando, ex que ex é sempre ex E se eu fiquei contigo, foi porque não me aguentei Mas tu sabe, eu sou safado e tu gosta de aventura Se envolveu de novo e sabe minha postura Porque artista é assim, tem que viver sorrindo Mas muitas não sabem o que a gente tá sentindo Quer se amostrar, se segurem Ex é sempre assim, quer se amostrar Se me ver com a fiel, começa a ciscar Ex é sempre assim, me queima mas me ama Fode com o seu atual, mas pensa em mim na cama Ex é sempre assim, quer se amostrar Se me ver com a fiel, começa a ciscar Ex é sempre assim, me queima mas me ama Pode que o seu atual, mas pensa em mim na cama Eu te disse, avisei e volto te avisar Eu não sou de ninguém, mas a fiel não vou largar Tá comigo no dia a dia, sofrimento ou ostentação Mas eu gosto de outras mulher, porque mulher é tentação Mas não vai se comparando, ex que ex é sempre ex E se eu fiquei contigo, foi porque não me aguentei Mas tu sabe, eu sou safado e tu gosta de aventura Se envolveu de novo, sabe minha postura Porque artista é assim, tem que viver sorrindo Mas muitas não sabem o que a gente tá sentindo Quer se amostrar, se segurem Ex é sempre assim, quer se amostrar Se me ver com a fiel, começa a ciscar Ex é sempre assim, me queima mas me ama Pode que o seu atual, mas pensa em mim na cama Ex é sempre assim, quer se amostrar Se me ver com a fiel, começa a ciscar Ex é sempre assim, me queima mas me ama Pode que o seu atual, mas pensa em mim na cama Ex é sempre assim, quer se amostrar